Oito horas e trinta e cinco minutos, nós estamos de volta com mais um boletim sobre as eleições de 2012 em Cubadão, que seceu a esse da tarde e que já anunciamos no boletim anterior. Marcia Rosa venceu a eleição, já temos alguns números, números apurados, 99%. Vou pedir para que a produção passe aqui na tela das sessões já apuradas. E a prefeita Marcia Rosa está reeleita para mais quatro anos, foi eleita com 55,33% dos votos. A encerra do PSDB ficou em segundo lugar com 33%. Em terceiro lugar, Pedro de Sá com 9,63% e Toninho da Elétrica com 1,28%. Vamos agora aos números dos vereadores. Portanto, Ademário ficou em primeiro lugar com 3,7%. Em segundo lugar, Dinho com 3,4%. Em terceiro lugar, com Wagner Moura com 3,1%. Em quarto lugar, Roxinho com 3. Em quinto, Aguinaldo Araújo com 2,9%. Ricardo Queixão ficou em sexto com 2,8%. Empatado também com 2,8% em sétimo lugar, Ivan Ideogrando. Em oitavo, César com 2,7%. Jair Dubar vem logo em seguida com 2,5%, seguido de Doda também com os mesmos números, 2,5%. Para encerrar, Toninho Vieira com 2,4% dos votos. Lembrando, então, apuração em 99% das sessões. Marcial Rosa já está reeleita. E os números de vereadores que vão entrar na Câmara a partir de 2013, nós vamos saber, provavelmente amanhã, porque tem toda uma contagem em relação às siglas. O que chama a atenção é o número de abstenção de votos. E eu estou aqui com o Marcelo, o Marcelo André, para comentar esses... 15.327 pessoas que deixaram de comparecer às urnas, Marcelo. Se você somar ainda, boa noite, Thiago. Eu queria inicialmente parabenizar você por comandar aqui nos nossos estúdios, ao vivo, toda essa programação. E junto com toda a equipe que colaborou muito, o professor Carlos, o Pimentel na rua, o Monal, o pessoal do UTV, ao Ramon Funari, e ao Reinaldo, o pai dele, que veio acompanhar também, ao Glauber Ponsa. Enfim, toda a equipe da TV Ponsa se esforçou para acompanhar. Você falou em 16%, mas a gente tem que somar ainda os votos brancos e nus. Para você ter uma ideia, quase 25% de abstenção de votos perdidos, que não sejam votos válidos. Acho que é um número muito alto para a seleção, que teve essa característica, que acho que foi uma abstenção realmente muito alta. Esperava esse número? Não, eu acreditava que ele está em torno de 12%. Eu já trabalhei muito em eleição, e eu sempre fazia essa continha. Sempre acelou em 12%, 13%. Eu acho que esse ano, nessa eleição, a gente teve um número um pouquinho maior. Foi surpresa a Marcia Rosa vencer? Tu acha que não haveria dragão? Porque de acordo com as pesquisas eleitorais, do sistema tribuna principalmente, dava já a Marcia Rosa como vencedora nessa eleição. Então, tecnicamente, as pesquisas diziam isso, e parece que dessa vez eles não erraram. Então, eu acho que não fui surpresa do ponto de vista de pesquisa. Eu achei muito bom também o desempenho do Pedrinho, que teve um número expressivo. 6.926 dólares. 9% e a situação do lei, aquela incógnita mesmo, com toda aquela questão de vai ou não vai, acho que tudo isso acabou, não sei se atrapalhando, ou se é mérito mesmo na prefeita, isso eu não sei avaliar. Mas eu estou contente. Agora, tenho uma expectativa muito grande com a Câmara Municipal. Pelo que a gente está vendo dos primeiros números, dos primeiros números, nós vamos ter uma grande renovação na Câmara Municipal. De uma maneira mais grosseira, que eu pude perceber assim, nós vamos ter a volta do Dinho, do Aguinaldo Araújo, e do Doda. Os outros estão numa briga danada ainda, a gente não tem o número certo disso, mas acho que é uma boa renovação. Eu vou passar alguns números para você, Marcelo, para o espectador da TV Polo. Bom, o Ademário do PSDB, 2.711 pessoas, foi o vereador mais votado aqui na cidade de Batonha este ano. O Ademário entra, provavelmente, o PSDB. Pela soma que a gente fez aqui no estúdio, acho que eles que já chegaram no coeficiente, então o Ademário está eleito. Está eleito. Assim como acho que o Dinho também já está eleito. O Dinho também não tem novidade, ele conseguiu, ele foi o segundo vereador mais bem votado, 2.524 pessoas, seguido também pelo Wagner Moura, o Wagner Moura, que já foi vereador na cidade, voltou com 2.278 votos, terceiro vereador mais bem votado de Batonha este ano. O PT conseguiu alguns números expressivos. O Jair Dubar, ele tem 1.871 votos. Você acha que o PT consegue 3 vereadores, né, cara? Não, eu acho que consegue fazer 3 vereadores, sim. A vez que eles são mais muito populosos, o Jair tem trabalhado lá há muito tempo já, então eu acredito que talvez o PT faça de 3, eles tinham a intenção de fazer, a coligação fizesse 8, né, não sei se vão chegar a esse ponto. O que me surpreendeu também foi o bom trabalho que o PMDB fez com os dois vereadores, com o Roxinho e com o Ricardo Queixão, eu não sei se estão os dois eleitos por causa do coeficiente, provavelmente o Roxinho com certeza, o Ricardo Queixão ainda não é certeza não. E o número de votos dos dois foi bem parecido, né? 2.224 pro Roxinho contra 2.098 do Queixão, né? O número de presidência foi mais de 4.000 votos dos dois. O PDT foi muito bem. O PDT também veio numa trocada muito boa ainda com o Aguinaldo Araújo, o Torinho Vieira ali acompanhando ele de perto, e a gente não sabe ainda, o César também, César também bem votado, acho que é renovação, isso é bom. Só não sei dizer ainda, com o número do... A gente não sabe ainda qual é o coeficiente eleitoral, perto de 99%, daqui a pouco a gente já consegue fazer algumas contas, pra saber quem é que fica e quem não fica. Mas com certeza, Ademário, o Dinho, o Wagner e o Roxinho, esses estão eleitos, o Aguinaldo também, acho que o PDT já consegue fazer o coeficiente, esses com certeza, acho que já podem comemorar, né? Pelo que a gente também pode ver aqui, mantida a base, a maioria, pra Marcia Rosa, mandando pelos próximos quatro anos, né? A base tá na mão dela aqui, né? O PMDB, que é da base aliada, o PDT e o PT, né? O que a gente pode ter aqui de oposição seria o PSB, né? Com Doda e o Ademário com o PSDB, né? Então a base eleitoral, a base na Câmara Municipal, tá na mão da Marcia, né? O interessante é que é o seguinte, o Pedrinho teve um bom desempenho, mas a chapa de vereadores dele não conseguiu um bom desempenho. A gente não sabe ainda se eles vão conseguir, eu acredito até que eles não tenham ainda conseguido chegar ao coeficiente, isso abalou um pouco e acaba fortalecendo a coligação do prefeito que tinha uma chapa de vereadores muito forte. Tá certo, então, Marcelo. Portanto, 79.374 votos apurados, 15.327 abstenções, número alto de chamar atenção, mais de 15 mil pessoas não votaram, simplesmente não votaram nessas eleições de 2012. Queria agradecer a grande audiência da TV Polo, você que nos acompanhou durante o dia inteiro com flashes, notícias sobre a cidade, você acompanhou desde cedo aqui na TV Polo as informações sobre as eleições de 2012. A partir de agora, o Marcelo vai trazer os boletins, as informações, as últimas informações das eleições de 2012. Me despeço, fiquem todos com Deus, até a próxima, uma boa noite, até já. Tchau. 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 Tchau.